O panetone já é barato nos Estados Unidos, aí você chega aqui, o bagulho está, beleza, 5 dólares, mas está saindo ainda por metade do preço, ou seja, vai sair 2 e 10, 13, 2 e 13, tá ligado? Nossa, muito barato, tem o panetone inteiro, tá ligado? Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu estou no Walmart aqui de Orlando, e vou mostrar os preços para vocês e comparar com o de New Jersey, né, ver se é mais barato ou não, beleza? Mas antes, nesse sol maravilhoso aqui da Flórida, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí nesse canal, é de graça, não paga nada, ativa o sino para você não perder os próximos conteúdos, e se você gostar do vídeo, deixa o like, é nóis. Agora na parte do hortifruti aqui, ó, banana, 59 centavos a libra, nossa, muito barato, mas banana daqui não é boa, melhor é do Brasil, vocês que estão aí, no Brasil, vocês não tem noção, quanto a banana do Brasil é boa, aí ali tem alface e repolho, 1,58, e o repolho, 68 a libra. Ó, pacote de limão, tá 2,98, tem assim também, pequenininho, nossa, pensar que isso daqui no Brasil dá em qualquer lugar, tá ligado? Na minha casa eu tinha pé com esse limão aqui, mano. Nosso pacotinho de batata aqui, está bem caro, né, 4 dólar, 4 dólar o pacote de batata. Aí, por exemplo, pacotão de cebola, 1,94, e tem da vermelha também, que é gostoso para fazer salada, ó, 98 centavos, ó, o alho, 1,18 a libra, mexeriquim, ó, Isso aqui, mexeriquinha, tá 5,48, ó, aqui é grandão, 5,48, o pacote vem bastante, ó. Só que eu sempre compro para comer de tarde, tá ligado? Ninguém quer saber disso. Maçã, 1,60, a libra da maçã, vamos ver a pera, ó, 2,97, essa maçã aqui tá 1,47 a libra, e uva, também uva não é muito barata no Brasil, ó, aqui é bem baratinho, 1,78 esse pacote aí, ó. E é sem semente, é sem semente, tanto da vermelha quanto da verde. Ó, sacão de tilápia tá 12 dólares, mesma coisa aqui no Jersey, velho, vem tilápia pra caramba, 4 litros, 4 litros que dá quase 2 kg de tilápia, velho, 12 dólares, bem barato, né. E camarão também, ó, camarão médio aqui, ó, 5 dólares esse pacote, e vem, não sei quantos gramas que tem aqui, ah, tem 3,40 gramas, mas é do camarão médio, né. A gente costuma comprar do pequeno, né. Valor da carne aqui em geral, é caro, tá ligado, tipo, é a mesma coisa que lá, ó, tipo, tem uns bifinhos milanesos aqui, é pra fazer milanesos, ó. Isso do fatiado já, 9 dólares, vem, acho que vem uns 4, mas é bem fininho, tá ligado, não sei se dá pra ver isso, é bem fininho, ó. Então tem de 9, 11, 7, aqui, isso aqui é carne moída, tá ligado. Quer dizer, esse é carne moída, esse é carne moída, na verdade é steak em cubo, sei lá que coisa, então, enfim, uma peçona de carne aqui, brisket, 50 dólares, peça inteira, tá ligado, compensa, né. Tem a família grande, aí tem a parte aqui das carnes mais top, né, que é essa aqui, ó, aí já é ambos, já, tá ligado, ó, filé mignon, 10 conto, pequenininho. Um bife, 10 conto, esse aqui, dois bifes, 15 conto. Aí já é filé mignon, já é outro nível, né, não é pra nós, mas mesmo nós sendo pobres mortais, contém acesso a um filé mignon, tá ligado, dá pra você comer uma vez ou outra. Aí aqui já tem carne de porco, ó, bisteca, é muito barato, bisteca, é muito barato, 5,74, ó, esse aqui vem 7,4 e esse aqui também é bonzão, velho. Ó, o frango, esse aqui que a gente costuma comprar é sobrecoxa, 6 dólares, ó, isso aqui tá tudo 6 dólares, velho, dá Tyson ainda, né, uma marca boa. Aí aqueles presuntos do que passa no pica-pau, tá ligado, a galera realmente come essas paradas aqui, velho. Ó, 18 dólares, 11 dólares, eu nunca comi, nem sei o gosto que tem, mano, o planetone já é barato nos Estados Unidos, velho. Aí você chega aqui, o bagulho tá, beleza, 5 dólares, mas tá saindo ainda por metade do preço, ou seja, vai sair 2,10, 13, 2,13, tá ligado? Nossa, isso é muito barato, tem o planetone inteiro, tá ligado? E dá balduco. Dá balduco ainda, mano. Coloca aí nos comentários quanto que tá o preço do planetone no Brasil depois do Natal, né, porque depois do Natal fica mais barato, costuma, né, não sei no Brasil. Ó, a galera nunca mostra essas coisas em vídeo, mas eu vou ser exclusividade pra vocês aqui mostrando o preço de camisinhas. Camisinha da Playboy aqui, ó, 7,97. Durex é a mais famosa, é, esse nome aqui pra gente que é do Brasil, né, não tem nada a ver, mas no resto do mundo, Durex é camisinha, tá ligado? 10 dólares, quer dizer, 9,88, tem pequenininho assim, né, que vem menos, 2,97. Trojan, é, tipo antivírus, tá ligado? Vírus, Trojan. Mas aqui é camisinha, 8 dólares, 7,98. Skin, camisinha tão fina que parece que você tá sem. É, esse daqui fala que é, parece que você tá sem, é tão fina e macia, ó. Ó, tem até 7,38 dólares aqui, ó. Eita. Livradores. Tem coisas pra maior de 18 anos aqui que eu vou deixar censurado. Ó, esse aqui é bom, hein? Ó, sim, né? É, é? Esses assustos não pode no YouTube. É, você coloca o Pi na edição. A Y tá 6,54, 7,97 esse aqui, ó. Olha, uns desse aqui, ó. Tem até cola aí, Vera, filho. 7,97. Aí tem também camisinha de mulher, ó, 9,96. Tem várias marcas, gente, tem pra todos os gostos e sabores e tamanhos. Esse aqui é pra mulherada, ó. A fralda de mulher, que é Always. Tem no Brasil também, ó, 8,58. Tem esse Maxi aqui, 6,64. Tem o fino, 3,24. Tem esse daqui, noturno. Ultra fino, 8,58. Tá vendo? Tem o Maxi aqui, ó. 5,47. Tem assim que vem bastante, ó. 8,58. E tem o Pois É. Pois é, pois é, pois é. Também a marca daqui dos Estados Unidos. 4,84, 15, 12. Tem muita marca aqui, gente. Já vi essa gente, ó. Dá pra você escolher o que se adapta ao seu corpo, né não, amor? Não! O shampoo é um bagulho muito pessoal, tá ligado? Mas aqui, ó, tem até brasileiro aqui, ó. Shampoo de queratina, tá ligado? Brazilian Queratin Therapy. 5,74. Aí tem várias marcas aqui, mano. Tem, ó. Equate. Ó, tem Garnier Fructis. Esse daqui tem no Brasil, tá ligado? 4,94. Tem também Pantene. Ó, Pantene. Pantene tá 4,97. Esse daqui da Olsse, né, que a galera usa bastante no Brasil. Galera não, né? A mulherada, né, que costuma usar. E teve uma época que foi mó febre aqui. Todo mundo importava isso daqui pro Brasil. Não sei como tá agora, né? Mas é bem barato, é. 4,97. O que que você... Você já usou desse creme aí? Já, é bom. É bonzão? É bonzão. É, porque, né, não teve uma época que importava muito. A Olsse aqui nos Estados Unidos é tipo seda. É, tem de tudo. Nossa, tem até... Tem spray, ó. Ele, pra quem tem... A Olsse pra quem tem cabelo cachado, esse aqui, esse mouche. É bom? Muito bom. É. E tem suave também. Suave. Suave também é muito bom, eu gosto. Suave é bom mesmo. O condicionador dele é bom, já usei no meu cabelo. O de... De queratina. Aqui, ó, o seu aqui. A gente, a gente, a gente costuma usar esse daqui, ó. É. 5 dólares. Vem bastante. E é bom pro cabelo também. Tem de abacate e óleo de oliva. Chapinha é um bagulho que é caro no Brasil, né? Pelo menos essas marcas boas, costuma ser caro. Igual essa Rennie, então aqui, 27 dólares a chapinha, velho. Tem esse bagulho que faz caixa também, que eu não sei o nome. Enfim, mas tá 17 dólares. 20 dólares, ó. 19,97. Secador da Conair, ó. 30 conto, mano. Conair. Eu lembro que passava na TV esse daí, tá ligado? Era tipo 300 reais no Brasil, velho. Aí tem escovas, ó. Escovinha. Essa é uma gozinha minha essa aqui. 6,47. Essa de tinta de cabelo, ó. 9,97. Duvido você ler esse nome aqui, ó. Esse nome aqui, ó. Lê pra mim, hein. Lê pra mim. Lê pra mim esse nome. Saúde. Essa aqui é a nossa compras pra uma semana. Também que a nossa semana vai ser bem carregada. E ainda tem que comprar carne ainda pra fazer churrasco. Aí a gente vai no mercado brasileiro. E aí